Todo mundo levanta as mãos pra cá Que a glória do Senhor caia sobre este lugar Que Deus usa poderosamente a vida do irmão Lázaro Que o que sair da boca dele venha do céu Chega ao teu coração Que Deus abençoe a tua vida A partir de agora com vocês Pra adorar, pra exaltar o nome do Todo-Poderoso Com vocês Ivo Lázaro Levanta a mão então, glória a Deus, meu irmão Vamos glorificar a Deus Vamos aproveitar este momento para invocar o nome daquele que vive Daquele que reina para todos sempre Levanta a mão direita e diga glória a Deus Quem era eu? Escravo do pecado Eu era escravo mal tratado Ovelha perdida precisando de Deus O mal aconselhou e eu acreditei E deu veneno e deu veneno e deu veneno e eu aceitei O mal aconselhou e eu acreditei E deu veneno e deu veneno e eu me droguei Eu me droguei Eu me viciei Mas o amor de Deus Mas o amor de Deus me arrancou e eu estou aqui Quem era eu? Quem era eu? Eu era escravo mal tratado A droga vem pra destruir A droga vem pra destruir, pra confundir, pra iludir A droga Toca filho contra pai A droga vem pra tirar pai Mas Deus me deu veneno e eu me droguei E eu estou aqui Você também vai conseguir Quem era eu? Escravo do pecado Quem era eu? Escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus O mal aconselhou e eu acreditei Quem era eu? Escravo do pecado Quem era eu? Eu era escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Os soldados de Jesus Deus me criou pra marchar Jeová, Jeová, Jeová Eu fui gerado pra adorar ao Senhor O Criador Eu só não posso esquecer de Deus me tirou Não, não Quem era eu? Escravo do pecado Quem era eu? Eu era escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Quem era eu? Escravo do pecado Quem era eu? Eu era escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Só você que foi resgatado Deixa eu ver a sua mão direita dando glória Deixa eu ouvir sua voz dando glória, meu irmão Ovelha perdida precisando de Deus Foi Deus que nos rejeitou Foi o Senhor que nos arrancou com mãos fortes Foi o Senhor que nos arrancou com mãos fortes Foi o Abaçal do Mercado Foi Deus A droga vem pra matar A droga vem pra roubar A droga vem pra destruir Pra confundir Bora iludir A droga A droga Toca tudo contra a paz A droga Vem pra tirar a paz Mas Deus me deu vitória E hoje estou aqui Você também vai conseguir Quem era eu? Quem era eu? Escravo do pecado Quem era eu? Eu era escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh Lord Quem era eu? Escravo do pecado Quem era eu? Eu era escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Quem era eu? Escravo do pecado Quem era eu? Eu era escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida, precisando de Deus Quem era eu? Escravo do pecado Quem era eu? Eu era escravo maltratado Quem era eu? Ovelha perdida, precisando de Deus Quem era eu? Olha Quem era eu, meu Deus Quem era eu? Por favor, coloca a mão no ombro do seu irmão E fala com ele, ó Que coisa linda Deus fez na sua vida Que coisa linda Deus fez com você, meu irmão Que maravilha Louvado seja Deus Irmãos, Deus te arrancou do lamaçal do pecado E está fazendo uma obra tremenda na sua vida Para que você seja uma pessoa melhor Não permita que as adversidades Transformem vocês Em pessoas agressivas Pessoas vingativas Não se renda isso Está certo, meu irmão? Nosso Deus é bom Nosso Deus é maravilhoso E com certeza Ele é que vai nos dar vitória Amém, meu irmão? Quem era eu? Escravo do pecado Quem era eu? Escravo maltratado Ovelha perdida Precisando de ti Voltei Meu Deus Meu Deus Esse mundo não vai voar O que passou ficou para trás Meu Deus Meu Deus Meu coração agora já é paz Tu és a paz A verdadeira paz Canta E o nome inteiro ao virar Agora eu sou do Senhor Estou aqui Estou aqui Meu Deus Meu coração É teu E o meu amor é meu Eu sou de Jesus 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 Este mundo não rompo mais O que passou ficou para trás Meu coração agora já é paz Tu és a paz A verdadeira paz Meu coração agora já é paz Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Tensei Eu estava feliz Eu pensei Fazer você Begudo ver de ti Como me alegre Eu dei Confesso que eu errei Estou aqui Pra ti Tu estás aqui Em mim Meu coração É teu E o meu amor é meu Eu quero ver sua mão pra cima E a boca aberta Dando glória Meu irmão Jeová 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 Pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus Meu coração agora já é paz Tu és a paz A verdadeira paz O mundo eu tenho ouvirás Que agora eu sou do Senhor Estou aqui Pra ti Tu estás aqui Em mim Meu coração É teu E o meu amor é meu Eu sou do Jesus, 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 eu sou do Jesus. Irmãos, eu glorifico a Deus, porque Ele mudou a minha vida. Irmãos, eu glorifico a Deus, porque um dia eu andei pelas estradas ali de Salvador, drogado, enlouquecido. Um dia eu passei fome, um dia eu vivi uma situação que filho chora e mãe não vê. Mas Deus é fiel e justo para nos arrancar do lamaçal, nos dar vitória e envergonhar o inimigo, meu amado. Deus é fiel para nos dar vitória. Eu quero te dizer Valeu a pena Eu já estou em tapetinga A estrada onde andei Meu Deus, filho chora e mãe não vê E o homem só acorda Quando já está no chão Quando ninguém mais quer Quando ninguém mais quer Quando ninguém mais quer Vem, Senhor, eu estou em casa Vem me socorrer Vem me socorrer Eu lembro o Senhor daquela cruz E levava sobre si O castigo que era fio Eu sei que foi pago um alto preço Para que esta noite pudéssemos estar aqui Na Tua presença, Senhor A estrada onde andei Meu Deus, filho choro e mãe não vê E o homem só acorda Quando já está no chão Quando ninguém mais quer Filho choro e mãe não vê Mas o pai vê Oh, larga Eu entrei em uma estrada Onde filho chora Só manda um gotinho aqui, Lula E mãe não vê Mas o pai vê, aleluia O pai está vendo A situação que você está vivendo O pai está vendo O que você tem passado E se você se colocar na posição A mão de Deus Vai mudar a história Da sua vida Da sua vida, meu amado A mão de Deus Vai te colocar Em uma estrada Em uma estrada Eu vou ver mais uma vez Sua mão direita Posso? Posso? Então diga Só Deus Só Deus Só Deus Pra ter misericórdia É tanta coisa Diga desse jeito Só Deus Pra ter misericórdia É tanta coisa Diga desse jeito Só Deus Só Deus Só Deus Pra ter misericórdia É tanta coisa Diga desse jeito Só Deus Pra ter misericórdia É tanta coisa Diga desse jeito Quando a coisa complica Na vida da gente É marido nervoso Filho não obedece Parece que o mundo caiu Na cabeça da gente A carteira vazia Todo mundo Te esquece Só Deus Só Deus Pra ter misericórdia É tanta coisa Diga desse jeito Levanta essa voz Santa, vai! Só Deus Pra ter misericórdia É tanta coisa Diga desse jeito Ei, ei, ei Só Deus Pra ter misericórdia Só Deus Só Deus Pra ter misericórdia É tanta coisa Diga desse jeito Levanta a mão E receba! A mão de Deus Vira Tudo vai melhorar A solução Já vem Levante pra lutar Vitória da pena Quem vai pra beleza Quem bate de frente Quem desce a pé A mão de Deus Vira Tudo vai melhorar A solução Já vem Levante pra lutar Vitória da pena Quem vai pra beleza Quem bate de frente Quem desce a pé Ei Pois é a tua fé Só Deus Pra ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus Só Deus Só Deus Só Deus Pra ter misericórdia Quanta coisa fica desse jeito Só Deus Só Deus Pra ter misericórdia Quanta coisa fica desse jeito Meu Deus Só Deus Só Deus Só Deus Só Deus Só Deus Só Deus Pra ter misericórdia Quanta coisa fica desse jeito Levanta a mão E receba! Irmão! A mão de Deus Vira Tudo vai melhorar A solução Já vem Levante pra lutar Vitória da pena Quem bate de frente Quem bate de frente Quem usa fé A mão de Deus Vira Tudo vai melhorar A solução Já vem Só quem crê Levante pra lutar Vitória da pena Quem bate de frente Quem usa fé Porque é Tua fé Porque é Tua fé Use a Tua fé, meu irmão Só Deus Só Deus Se eu te abençoe Pai nada eu te abençoe Amém Deus te abençoe Olha só Tem uma pessoa que está na UTI do hospital Você lembra o nome dela, a senhora? Eu gostaria de fazer uma oração Antes de começar a cantar esta canção O nome dela é Dona Nailde Você crê que Deus ainda faz milagre, meu amado irmão? Então levanta sua mão e vamos orar por ela, vamos? Deus em nome de Jesus Nós queremos que o Senhor visita os lares Que o Senhor visita hospitais O Senhor faz como o Senhor quer Estamos aqui esta noite Para te mostrar o nosso coração E se o Senhor olhar, o Senhor vai encontrar O desejo, meu Deus De que Dona Nailde seja curada Que ela possa levantar daquela cama E assim como disse Jesus Mas que seja feita, Senhor A Tua vontade O nosso desejo é de vê-la bem O nosso desejo é de vê-la vencedora Nesta batalha que ela está travando ali naquela cama Daquele hospital Aqui em Tapetinga Esse é o nosso desejo Mas nós bem sabemos que o Seu desejo É o melhor para cada um de nós Se lhe agrada, meu Deus Se lhe agrada, meu Deus Cura ela Cura, meu Deus A minha vida É do Mestre Meu coração Ó grande Deus O meu caminho A minha esperança É do Mestre É do Mestre Meu coração A minha vida É do Mestre Meu coração É do Mestre Ó grande Deus O meu caminho O meu caminho É do Mestre A minha esperança Minha esperança É do Mestre Só o piano Adeus Eu entrei A dor no pé Entrei no mar Afora Pra longe eu naveguei Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Só Deus E eu agora A minha vida A minha vida É do Mestre Meu coração Meu coração É do Mestre O meu Senhor O meu caminho O meu caminho É do Mestre A minha esperança O meu Senhor É do Mestre Naturalmente Sigo caminhando em direção a Deus Eu sigo em frente Sou valente Naturalmente Sigo caminhando em direção a Deus Sigo caminhando em direção a Deus Eu sigo em frente Sou valente O mundo O mundo oferece tantas coisas Aparentemente boas Pra quem está à toa Mas quem está em Cristo Não é confundido Tem Olhos ungidos Para ver realmente Tudo que se passa Pecado Mata Vivo em vitória Pois de Deus Sou um filho Sou escondido Sou escondido Naturalmente Sigo caminhando em direção a Deus Eu sigo em frente Cante Sou valente Sou valente Naturalmente Sigo caminhando em direção a Deus Sou valente Sou valente Só os valentes glorificam, meu amor Olha aqui pra mim, por favor Eu não vou me render Não vou me entregar A dor Fica firme Seja bravo Seja valente Aleluia Vou me arrepender Pra poder entender A dor Que vai colorir Que vai colorir O vazio em mim O vazio em mim Nessa hora Pois meu passado já morreu Pois meu passado já morreu Meu amanhã Pelo agora Pelo agora Com amor Vem brindar de amor Corrir de amor Minha mente Meu Senhor Vem com Teu favor Entre a gente É com amor, meu irmão Aleluia Com amor Vem pintar Colourir de amor E a mente Meu Senhor Vem com Teu favor Entre a gente Deixa eu ouvir você cantar Com amor Vem pintar Colourir de amor Minha mente Cante Minha mente Meu Senhor Vem com Teu favor Vem com Teu favor Entre a gente Entre a gente Entre a gente Entre a gente É Obrigado, amado irmão O Senhor te abençoe Louvado seja Deus Com amor Minha mente Meu Senhor Meu Senhor Vem com Teu favor Entre a gente Entre a gente Entre a gente Aleluia Aleluia Um dia desses Uma pessoa Procurou Um lugar Uma pessoa que Lida Lida com o cultismo E pediu Para que essa pessoa Fizesse o mal Para alguém Aí Tinha um irmão Nosso do lado Ouvindo a história Aí o irmão Repreendeu Ele disse Está repreendido Em nome de Jesus Porque Tinha uma pessoa Pedindo a alguém Que trabalhava Com o cultismo Para fazer o mal A alguém Só Que passou Uns dois dias Aquele irmão Estava de joelhos Pedindo a Deus Para fazer mal A alguém Tem alguma diferença Irmão? O crente Que pede Para que Deus Vire a pessoa É tão Bruxo Quanto o outro A gente Precisa Abandonar Essa ideia De que Deus Vai nos ouvir Quando pedimos Para Ele Fazer mal A alguém Porque Deus Não ouve Esse tipo De oração A gente Precisa Se livrar Disso E se for Necessário Até se Afastar De crente Que gosta Disso Porque Esse tipo De crente Contamina Se a gente Não tomar Cuidado Eles contaminam Até o altar Crente Não pede Para Deus Fazer mal A ninguém Um dia Alguns apóstolos Receberam Receberam Esse espírito De engano E pediram A Jesus Para que Permitisse Que eles Mandassem Descer Fogo Do céu E Jesus Disse Você não Sabe Vocês não Sabem De que espírito Vocês são Não Quando Eu sei Que há um Deus Que há um Deus Do céu Que nos Guarda Meu Amado Só que Há um Deus Do céu Que tem Uma sombra Para nós Há um Deus Do céu Que tem Um esconderijo Para nós Se for Preciso Até se Afaste De pessoas Que insistem Com isso Não Aceite Convite Para Bruxaria Gospel O Deus Que nós Servimos Quer usar Sua vida A minha Vida Para fazer O bem Só um minutinho Lendo Para a gente Fechar Esse pensamento Tem marido Que ora Pedindo para Deus Fazer mal A mulher Tem filho Que ora Pedindo para Deus Fazer mal A os pais A coisa Está nesse nível Só que Eu tenho certeza Que existe Um povo Separado Um povo Diferente Que vai se manifestar De forma Contrária A essas coisas E com certeza O nome de Deus Será glorificado Na vida Dessas pessoas Como eu já disse Eu não aceito Essas palavras Venha de quem vier Pode ser O bambambam Se estiver Profetizando Maldição Contra a vida De alguém Mesmo se estiver Usando a Bíblia Eu repreendo Em nome de Jesus Você sabe o que é Que machuca as pessoas? O pecado O que destrói as pessoas É o pecado Então meu amado Abandone o pecado E segue com Deus E você vai ver A obra tremenda Que Ele vai fazer Na sua vida Lendo Vamos lá Lendo Já faz um tempo Que você clamou Por muitas vezes Sim, você chorou Mas a vitória Nunca, nunca vem Irmãos Por favor Deixa eu ouvir os homens Agora Só os homens Tá certo? Então Misericórdia a Deus Eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra mim Onde estão as mulheres Então você não sabe Então você não sabe o que fazer Deus vai fazer Deus vai fazer acontecer O teu inimigo Não vai entender Quem é das promessas Cristo Ele é contigo Eu sou teu inimigo 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 Você crê que Deus é contigo Meu irmão Segura um pouquinho Segura um pouquinho Rose Tem uma irmã que pediu Pra cantar essa música Comigo Cadê ela? Cadê a irmã? O nome dela? Tayane? Tem cá, Tayane Tem cá, Tayane Olha Diga, Tayane Deus te abençoe Cante, Tayane Pergunta pra si mesmo Onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo pra poder contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus vem pra ti, irmão, é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo O Deus vai fazer acontecer O que o inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele está contigo Ele é contigo Ele está contigo Ele é contigo Ele está contigo Obrigado, menina Agora cante você, vai O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Deus vai fazer acontecer Deus vai fazer acontecer O que o inimigo não vai entender Creia nas promessas, Senhor Ele é contigo Louvada seja Deus Eu gostaria de convidar pra cantar comigo Nosso irmão Jonathan Louvada Oh, meu amor 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 Amém. 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 Você pode levantar as suas mãos, por favor, com um sinal de adoração? Vamos. Lido, lindo, lindo é, glória, 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 glória. Lido, lindo, lindo é, glória, 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 glória Só quero, só quero ver você 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 Jesus é o Senhor De você Glória 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 Só quero, só quero ver você Então me leva a salar o trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva a salar o trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva a salar o trono Só quero, só quero ver você 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 Eu vou ser Só quero, só quero ver você Jonathan, meu amigo Jonathan A sua amizade é algo Muito precioso Para mim Gosto muito de você E uma das coisas que eu mais gosto em você É a sua força Você é um homem muito forte Você é um guerreiro, um soldado É alguém que Falando de uma forma muito benéfica Eu não vou usar a palavra inveja Porque isso às vezes é muito mal interpretado Mas se eu tivesse a sua força Eu lhe digo, meu amado Não deixe que diabo nenhum lhe convença o contrário disso Você é um homem forte Pouquíssimas pessoas na vida chegariam até aqui Se tivesse que carregar O peso que você carrega Você é um homem forte É alguém que nasceu para vencer O projeto de Deus na sua vida Começa com a letra V É vitória, meu irmão É vitória Fala para teu irmão O projeto de Deus na sua vida Começa com a letra V É vitória A sua existência é esperança para todos nós Quando conhecemos a história da sua vida Quando conhecemos a história da sua vida Quando soubemos do que Deus fez com você Você sabia que Jonathan Esse ano ainda Mais tardar o dezembro Está se formando em direito? Falava para ele hoje ali no hotel Meu irmão, você já me passou Eu fiz com a estipulada três vezes Não passei Mas louvo a Deus E fico me sentindo orgulhoso De ter um amigo que passou E vai concluir Em nome de Jesus, meu amado É um dos homens mais fortes Que eu conheço Um dos homens mais fortes Às vezes eu confesso Que eu fico igual A palmeira Em tempo de tempestade Às vezes a luta é tão grande Que eu vou até perto do chão Mas eu lembro de você, meu amigo Deus me traz você à memória Eu disse, poxa, rapaz Eu vou pedir a Deus A força que ele deu A Jonathan Eu nem peço a Deus A força que ele deu a Sansão Eu não peço a Deus A força que ele deu a Davi Eu sou um grande admirador de Davi Sei que é um homem segundo o coração de Deus Sansão, etc, etc Mas eu não conhecia esses homens Eu conheço você Eu posso falar Da vida de Davi Que eu vi na escritura E acredito na escritura Mas você eu não vi nada escrito Eu vi a sua vida Você é forte Você é um homem forte E eu lhe admiro muito, meu amigo Muito, muito, muito Se quiser falar com pouco Fique à vontade Às vezes Na vida Além das batalhas Que a gente enfrenta Enfrentamos 17 pessoas Mas as escrituras diz O próprio Jesus diz Isso é um versículo Que eu já repeti Nesse evento Várias vezes Que Jesus disse Que nós Enfrentaríamos Dificuldades Aqui no mundo Mas ele disse Para que a gente Tivesse bom ânimo Às vezes É difícil Ter com ânimo Mas o Senhor É que é a nossa força É o Senhor Que te ajuda A vencer As batalhas Eu quero lhe fazer Um convite Não é simplesmente Para ir A uma igreja E sim Para conhecer Mais de perto Jesus Para ler as escrituras Para ler o que Que Jesus Fazia Dentro das situações E você Aprender a viver Como ele viveu Aprender a viver Com ele Essa noite O convite Não é Para uma religião O convite É para se jogar Nos braços De Jesus Só ele Pode nos ajudar A vencer As aflições A vencer As decepções A vencer As frustrações A vencer Todas as nossas Dificuldades Eu empreendei Muita dificuldade Na minha vida Eu entrei Na escola A escola Não me aceitou Quando me aceitou Eu sofri Bullying Cuspiam em mim Porque eu babava Me empurravam De propósito Para eu cair Mas o Senhor Nunca permitiu Que eu desistisse Do que ele Tinha preparado Para eu Por mais que Às vezes A gente sente Vontade De desistir Às vezes Parece que Tudo acabou Mas aí O Espírito Santo Que mora Dentro de nós Me diz Ainda tem mais Coisa Para acontecer Ainda tem coisa Para acontecer Na tua vida Ainda tem coisa Para acontecer Na tua vida Por mais que Seja difícil O dono Da nossa vida É Deus Ele dá Ele toma É Ele Quem nos ajuda Ele Quem está Conosco E se você Não teve Uma experiência Ainda com Ele De caminhar Com Ele Não é caminhar Com uma religião É caminhar Com Jesus Essa noite Você tem Uma oportunidade Tá certo? Deus te abençoe Sem intimidade Comigo Não há como Você vem Sem dobrar O teu joelho E na madrugada Me buscar Sem examinar As escrituras Não há como Saber os segredos Que tenho Pra você Mas sondei Teu coração E me desejo De amor Foi pensando Então Que decidi Me revelar E te mostrar Alguns segredos Para uma vida De vitória E de conquista Escute o que eu vou Te dizer Enquanto eu for Sua prioridade Pode vir O que vier Pode também Contar comigo Seja lá Para o que for Mil cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas você Não será atendido Te dou Livramento Sou eu Seu Deus Se me fecharem Uma porta Outra Pra você Eu abrirei De preferência Onde não tem parede Só pra mostrar Que sou o Deus Da tua vida Sou o Deus Da tua história E ninguém irá Sentar na mesa Enquanto com glória Eu não te honra Oh glória Diga glória a Deus Meu irmão Diga glória a Deus Meu irmão É assim que Deus faz Meu irmão É assim que Deus faz Eles empurram a gente Pra gente cair Eles costem na gente Aí a mão do Todo-Poderoso Vai lá no fundo do poço Levanta a nossa vida E vergonha o inimigo Só quem crê nisso Dê glória a Deus Meu irmão Dê glória a Deus Filho Sem intimidade comigo Não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos E na madrugada Me buscar Sem examinar as escrituras Não há como saber os segredos Que tenho pra você Mas sondei teu coração E me desejo de adorar Fui pensando então Que decidi me revelar E te mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou te dizer Enquanto eu for sua prioridade Pode ter A minha gigante Pode também contar comigo Seja lá para o que for Me eu cair ao teu lado E desvio a tua direita Mas você não será atingido Te dou livramento Só é o meu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que só O Deus da tua vida E ninguém irá sentar na mesa Quanto com glória eu não te honrar E quando Deus não te honrar É como o Jonathan falou É pesado o negócio É pesado Eu fico imaginando Eu inaugurei A gente inaugurou nessa igreja Esse final de semana passado Segunda-feira tinha um monte de gente Endemoniada na internet falando mal Não dá nem pra acreditar Mas bata mais forte Satanás Porque eu sou guerreiro Deus não me chamou Pra ficar escondido atrás de uma moita Nem você Deus não nos chamou Pra ficar sentado Embaixo de uma árvore Procurando sombra A palavra de Deus Nesta noite é Come e bebe Porque longa ainda é a caminhada Vai em frente meu irmão Vai em frente Aleluia Porque me resgatou Porque me resgatou Porque me trouxe aqui Porque me quer em ter Eu me canto assim Aleluia Se contra o céu me vem E contra ti também Porque me resgatou Só que me resgatou E meu Deus E meu Deus Eu te amo 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 Filho, meu Deus, meu Deus Quem me quer descansar assim Morreu de amor Vamos abrir um corredor aqui, por favor Vamos abrir um corredor aqui Por favor, abre um corredor aqui no meio Isso, meu Deus, só abre um corredor aqui no meio Abre mais um pouquinho, isso Oh, Lord O véu já se rasgou É isso, meu Deus E agora eu posso te adorar De perto O véu já se rasgou E agora Eu posso te adorar Abra o corredor, por favor De perto, canta assim O véu já se rasgou E agora eu posso te adorar De perto, vamos lá E agora eu posso te adorar De perto, o véu vai O véu já se rasgou E agora eu posso te adorar De perto, o véu já se rasgou Pergunta se a pessoa que está do seu lado já fez um compromisso com Deus Se não fez ainda, dá um abraço nela, vai Dá um abraço nela Agora traz ela até aqui pra gente orar por ela Traz, vem Hoje é o dia dela Hoje é o dia dela se entregar Traz essa pessoa até aqui, traz Vem, traz ela aqui, traz Pra gente orar por ela, traz Você vai querer se entregar Pronto Converse aí com quem está do seu lado E traz essa pessoa até aqui, por favor Olha, está vindo ali a primeira pessoa Venha, isso Está vindo aqui a segunda pessoa Venha, meu amigo Só Deus tem solução para nossas vidas Isso, o Senhor te abençoe, minha querida Traga, venha Onde está a terceira, a quarta pessoa Venha Saia do teu lugar Converse com essa pessoa que está do seu lado Converse com ela Traga ela até aqui pra que Deus segure na tua mão Olha aí a quinta pessoa Onde está a sexta pessoa Venha Você que se apastou do Senhor Você que infelizmente se desviou no caminho Venha Saia do teu lugar e venha até aqui Venha Venha entregar a sua vida pra Jesus Venha aqui à frente Venha, venha Saia aí do teu lugar Venha Oh Lord O véu já se rasgou E agora eu posso te adorar de perto Levanta a voz aí, vai Vai E agora eu posso te adorar De perto O véu, vai O véu já se rasgou E agora eu posso te adorar de perto Levanta a voz, o véu O véu já se rasgou E agora eu posso te adorar de perto O véu já se rasgou E agora eu posso te adorar de perto Agora eu posso te adorar de perto Dois anos Dois anos com ousadia Com ousadia eu vou entrar E agora eu posso te adorar de perto 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 Venha você que quer dizer adeus Senhor, eu quero começar uma caminhada Nova contigo Eu quero começar uma caminhada Diferente contigo, meu Deus Deus, em nome de Jesus Essas pessoas estão aqui à frente Escreve o nome delas no teu livro Elas vieram à frente Porque elas Elas sabem que existe um espaço No coração delas Que só o Senhor pode preencher Elas querem chegar em um lugar Que só o Senhor conhece o caminho Que só tu pode fazer, meu Deus Elas precisam de uma vitória Que só o Senhor pode dar Então eu lhe peço, meu Deus Escreve o nome das pessoas Dessas pessoas no livro da vida E dá a elas a paz Em nome de Jesus Amém, meus irmãos Que Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Amém, amigão Dá um mininal pra gente Ele vai encerrar Onde quem é sua vida A minha vida é de Deus Onde quem é sua vida A minha vida é de Deus O de quem é, 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 de quem Olha um anjo com a espada de fogo Cortando e trazendo a vitória Um anjo com a espada de fogo Cortando e trazendo a vitória Enquanto este anjo guerreira Em tapetinga reunida da glória Enquanto este anjo guerreira Joga a mão pra cima Glória, glória, glória Eu vou passando pela prova Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Eu vou passando pela prova Dando glória a Deus, glória a Deus Eu vou passando pela prova Dando glória a Deus, glória a Deus Eu vou passando pela prova Dando glória a Deus Forte abraço pro pessoal Do restaurante Santa Ceia Segura na mão do teu irmão, por favor Segura na mão de alguém, por favor Levanta a mão dessa pessoa assim Pra gente ver o tamanho da corrente É, a corrente tá boa Abaixa a mão dele, mas não solta não, tá certo? Só faz assim comigo, ó Um, dois, três, quatro Consegue? Você já tá se antecipando Então vamos antecipar logo o negócio, vai Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro A vida é dura Cheio de beijar Mas com certeza eu vou continuar Sei que logo a lista é vitória O mal não pode me parar Eu sou do mal Eu sou do mal Eu sou do mal Eu sou do mal Sontja vai servir com minha vida É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Se prepara, meu irmão Um dos nossos Eu tenho que adornecer Para a malha nem aparecer Me mandou sair de cena Ele mesmo vai dar resumir E os planos me alegrar Tão somente vai glorificar Me mandou sair de cena Ele mesmo vai na pernilha A vida é dura, cheia de belenha Mas com certeza eu vou continuar Sei que logo ali Uma outra me fala logo agora Eu sou de monte, eu sou de guerra Sou de jovem de quem vai calar minha boca na terra Eu sou do manto, eu sou do mistério Sou de jovem de quem vai calar minha boca na terra Fico minha vida, é tudo que eu quero Levante a mão e diga tudo que eu quero Agora sou de gelo, como sou a terra Etiquem por casei que nigotei Se me mandou sair de cena Ele mesmo vai dar resumir E os planos me alegrar Subiu. Vão dor de mim atrás etiquem por causa de glória Daqui o mesmo vai dar resumir dadurch É como a gente vai errar Derrubar a muralha E da vitória Sou burro na terra Esse Deus é fiel E é nele que eu espero Ser que com minha vida Eu tô de um poderoso É tudo o que eu quero Solta em casa agora, Deus, irmão! Então celebra o meu Deus! Deus me mandou desprez Para a glória que eu pareço Me mandou sair de cima Ele mesmo vai lá resolver Eu tô de um poderoso Eu tô de um poderoso Eu tô de um poderoso E eu tô de um poderoso Me mandou sair de cima Ele mesmo vai lá beijar Olha a banda! Oh, God! É, amigão! Eu vou cantar só mais uma, tá certo? Que a gente vai ouvir ainda O pessoal vai cantar A voz que Deus quer ouvir É a voz do coração É a do coração Irmão, espécie a sessão Peraí, lê, não só um minutinho Depois dessa música Eu não vou falar mais nada Nós temos os nossos CDs e DVDs ali Dá uma olhadinha pra trás, por favor Olá, ó Se você quiser levar pra casa Custa apenas 10 reais Tá certo? E... Orem por nós Amanhã, 9 horas da manhã Nós temos escola bíblica dominical Vamos pegar a estrada agora Amanhã à noite nós temos culto às 18h30 E a gente carece muito da oração dos santos Tá certo, meu irmão? Não desista Não desista Fique firme Não sinta medo Você sabia que um monte de gente falava mal de Jesus? Não tente abraçar uma vida Não tente construir um caminho Onde todo mundo gosta de você Porque esse caminho não existe O cidadão que levantou o morto da tumba O cidadão que estava disposto e deu A própria vida pelo pecador Eles mataram O que dirá? O cidadão que se serviu Deus Não usurpou ser igual a Deus Antes esvaziou-se da sua glória E veio e foi achado na forma de homem Fiel E fiel até a morte Eles jogaram pedras O que dirá eu? O que dirá você? Essa história de evangelho Que todo mundo gosta da gente Esse evangelho light Pra todo mundo Pra todo mundo Aplaudir a gente Sem grana, irmãos Eles vão tirar pedras da gente De qualquer jeito É só eles terem oportunidade Ficar firme Ficar firme Seja canal de Deus Ai, irmão Lázaro Eu não sei pregar Faz como eu fiz Eu anotava o que o meu pastor pregava E pregava a mesma coisa Porque eu confiava nele Mas você não confia no seu pastor Imita ele Ai, irmão Lázaro Imitar só Jesus Onde foi que você ouviu isso? A gente tem que imitar? Somos líderes Sei o que a Bíblia diz Paulo disse Imite a mim Só que tem líder Que está dizendo Para as ovelhas Não olhe para mim A gente tem que olhar Para ele sim Mas, irmão Lázaro Se o meu pastor tiver defeito Você também tem Tem defeito Mas é espécie Tem defeito Mas tem o que me ensinar Tem defeito Mas foi preparado por Deus Para segurar a minha mão E me mostrar o caminho Ficar firme Ao invés de ficar na porta da igreja Ou no fundo Batendo papo Porque na hora do louvor A igreja fica cheia Mas quando o pastor Começa a pregar É a hora do músico lanchar É a hora dos apaixonados Irem para o fundo da igreja Bater papo Ficar firme, meu irmão Ficar firme Você tem que ouvir a palavra Para poder imitar seu pastor Se ele for Pentecostal Seja pentecostal Se ele for tradicional Seja tradicional O que importa E graças a Deus É que tem um pastor Para a gente imitar Porque o mundo Vai olhar para você A gente só vai Aprender Como isso é importante Quando a gente perceber Que existem pessoas do mundo Que estão querendo imitar a gente Um dia desse Alguém disse Irmão ladro Fulano de tal Imita você na igreja Me deu uma alegria Tão grande Uma alegria Tão profunda Porque Eu sei quem eu sou Homem de Deus Conheço meus limites E meus defeitos E alguém resolve me imitar Meu Deus Que honra Que honra Deus não poderia me honrar De uma forma Tão tremenda Em fazer com que Alguém enxergasse Em mim Esse neguinho aqui Que nasceu em Salvador E hoje mora em Feliz Santana E foi abraçado Por Itapetiga Viu alguma coisa em mim Que pudesse ser imitável Tem muita coisa boa em você Meu irmão Quer aperfeiçoar Imite seu pastor Porque hoje Deus fala muito Ao meu coração Mas foi meu pastor Que me ensinou A abrir os ouvidos Para ouvir Deus Você tem que ouvir Na hora da palavra Você tem que ficar Dentro da igreja Poxa na hora da palavra É hora que o povo Sente sede Ah mas meu pastor Fala muito baixinho É porque É desse tipo de pastor Que você precisa O meu Se você pegasse o meu Também você não ia gostar O meu batia Na minha porta De madrugada E me obrigava A ficar de joelho Até de manhã Dizendo que se eu levantasse O diabo ia me pegar Ah você tinha que ter pego Era o meu Para parar De falar mal do seu Você tinha que pegar O igual a mim Que me botava de joelho Os nove da manhã E me obrigava A ficar de joelho Até meio dia Eu dormia de joelho A perna doía Eu não tinha mais nada Para falar E ele dizia Leia a bíblia de joelho Não está gostando do seu Eu vou te apresentar o meu Para você ver o que é bom Para todos A partir de hoje Leva papel e caneta Para a igreja Mas não é para estar Fiscalizando o que o pastor Prega Não é irmão É para anotar Para quando encontrar Alguém na rua Que quiser pregar Você imitar Qual foi aquela Aquela aqui Aleluia Valorize seu pastor Valorize sua igreja Defeito Defeito Todo mundo tem Defeito Todo mundo tem Eu quero Agradecer a Deus Pela igreja Em Tapetim Cada pastor Que está aqui Que não está aqui Quero agradecer A cada Missionário A cada missionária A cada pastor Cada um Que tem Dedicado Suas vidas Ao evangelho Às pessoas Porque não dá Para dizer Que está dedicando A vida Ao evangelho E desprezar As pessoas E tem uma Contradição Agora Você tem que jogar Duro em alguém Que está querendo Esculhambar Isso não é desprezar A pessoa Tem gente Que a gente Tem que realmente Amém Vamos encerrar Vamos embora Não é Jó Pode aí Adorar Se não tem motivos Para cantar Não tem não Procura teu pastor Vai para a igreja Tem algum pastor Aqui em cima Do altar Tem Tem aí Pastor aqui em cima Tem Marcelo Nem muito Por desmateria Eu adoro Pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Choro Você não tem Motivo Perdeu Seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele é a glória A ele é a honra E o louvor A ele é a honra E o louvor Choro Como pode ainda Adorar Se não tem motivos Para cantar Abandona Esse Deus E morre Mas não adoro Pelo que ele faz Eu adoro Pelo que ele é Eu sou dele E tudo é dele Choro Você não tem Motivos Perdeu Seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele é a glória A ele é a honra E o louvor Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele é a glória A ele é a honra E o louvor A ele é a honra Não tenha medo Fica firme Porque Deus está contigo A ele é a honra O apóstolo Paulo disse Pode me imitar Então existe O nome de Deus Que nós podemos Imitar Sim A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Pra sempre Pra sempre Amém Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele é a glória A ele é a glória A ele é a honra E o louvor Fique firme O apóstolo Paulo um dia disse assim De todos eu sou o pior E depois ele disse Me imite Um dia o apóstolo Paulo disse Dos pecadores eu sou o maior Um dia ele disse Eu tenho que esmurrar o meu corpo Pra que eu fique firme Outro dia ele disse Eu fui até o terceiro céu E quando desci Ao invés de descer com mais unção Desceu comigo um demônio Um diabo Que me esbofeteava de dia e de noite E aí ele disse Me imite Fica firme meu irmão Tem muita gente de Deus Que pode ajudar a gente Na caminhada Agora esses crentes Que ficam desejando mal As pessoas Se afaste desses irmãos Se afaste Ore por eles Pede pra Deus Abençoar a vida deles Porque um dia Eles vão te olhar de longe E quem sabe Eles vão te imitar Fica firme Vê que os teus olhos Sempre atentos permanecem Que o Senhor te abençoe E até a próxima oportunidade Diz o Senhor E os teus ouvir Diga pro Senhor Diga pra ele Deus abençoe Deus abençoe És Deus de perto E não de longe E nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Música 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 TV Catulé é diretamente Do Jesus Vida Verão Edição 2019 Na realidade é a 16ª edição Desse evento Que reúne artistas Que reúne louvores Que reúne pessoas São marcas realmente Indeléveis Na forma como é feita Na forma como é dirigida Então nós tivemos aí O grande show Show de louvores Do cantor Irmão Lázaro Realmente emocionou Muita gente Trouxe para o palco Pessoas que realmente Necessitavam De alguma forma De ouvir palavras De ouvir louvores E ele conseguiu isso aqui Nesse palco Daqui a pouquinho Tem Iago Materazzo Também Fechando a noite de hoje Lembrando que Domingo Ainda tem mais Jesus Vida Verão Tchau